Liga forte no campeonato, somos o atual campeão da competição e sabemos que é uma responsabilidade muito grande manter esse cargo e nós viemos fazendo uma boa pré-temporada, tanto fisicamente como fisicamente, mentalmente e estamos tentando se conhecer melhor, entrosar a equipe cada vez mais e a gente não veio logo esperar essa estreia chegar para a gente poder já dar o primeiro passo, se Deus quiser, com a vitória se Deus quiser, com os três pontos e estamos trabalhando com isso, pra certeza, não tenho dúvidas disso que o torcedor 13 anos vai comparecer, eu ainda não tive a oportunidade de jogar no Almeidão mas todo mundo fala que é um campo parecido com o que a gente joga aqui em Campina Grande então se é parecido, a gente vai colocar o nosso ritmo de jogo, contamos com a presença do torcedor e nos sentimos em casa da mesma forma para jogar. O bom é que são boas pessoas que chegaram, já tinha alguns jogadores remanescentes do grupo que eu já conhecia porém, teve outros que chegaram, que eu também já tive o prazer de jogar junto em outros clubes então não foi fácil para eu me adaptar com eles e as outras pessoas que eu ainda não conhecia, em questão de semanas a gente já estava se conhecendo melhor então é um grupo bom, dentro de campo e fora de campo melhor ainda porque são pessoas de caráter, pessoas que querem o bem do grupo então formando uma família como a gente está formando, eu tenho certeza que a gente vai chegar forte no campeonato. Com certeza. Os analistas passam alguns vídeos para a gente, para a gente já não ser pego de surpresa estamos ouvindo muito falatório que é um time que está fazendo um grande investimento, grandes jogadores isso e aquilo, porém da mesma forma que a gente tem que estudá-los eles também têm certeza que estão estudando a gente eles sabem que não vão enfrentar uma equipe qualquer vão enfrentar o atual campeão da competição então vai ser uma estreia e pelo fato de ser estreia, é aquele nervosismo, é um jogo que a gente se estuda bastante, jogo de detalhe então a gente sabe que vai ser um jogo difícil e quem tiver mais concentração, melhor, vai sair com resultado positivo Agora é diferente da minha primeira passagem aqui, né? Eu cheguei aqui, já estava em... foi no clássico contra o Campinense então era uma decisão, querendo ou não então já cheguei ali em clima de jogo e agora é realmente fazer aquilo que a gente já está acostumado quando a gente chega em uma equipe nova a gente sabe que tem o processo de toda a pré-temporada, de treinamento e isso é bom porque serve para você conhecer o grupo você se familiariza com todo mundo então foi bom na minha parte porque eu estou conhecendo o geral, estou conhecendo o trabalho desde o início não peguei o trabalho em andamento isso faz com que a gente se firme cada vez mais como equipe e eu tenho certeza que com a pré-temporada que a gente fez, com os jogos, com os amistosos a gente vai chegar bem no campeonato Precisa bastante que a gente tenha o controle do jogo, da posse de bola, o estilo do Dema e ele está implantando isso nas pessoas que estão chegando nós que somos remanescentes já conhecemos a forma dele de trabalhar é uma forma muito boa que eu, mesmo tendo chegado no meio do campeonato consegui me adaptar rapidamente e aqueles que estão chegando agora também estão se adaptando então tenho certeza que a gente vai conseguir implementar essa visão de jogo do Dema Independente de como fosse a tabela, a gente vai ter que jogar contra todo mundo sendo no começo, no final, no meio do campeonato, a gente iria ter que se enfrentar eu acho que o ponto positivo é que a gente não vai jogar muito no sertão que os times que subiram agora a gente pega dentro de casa, isso eu dei uma olhada mas mesmo se tivesse que jogar lá ou tivesse que jogar aqui, a gente está preparado para qualquer situação na verdade isso aí é até um ponto positivo, ter um calendário cheio, com grandes competições e o bom disso é que nós temos elenco para isso temos elenco para repor peças caso precisar a gente sabe que todos vão ser oportunizados e esse é o ponto positivo de ter um elenco com uma competitividade interna muito grande que é o que está acontecendo cada posição vocês vão ver que tem bons jogadores e se faltar alguém, ou se machucar alguém, ou se alguém for suspenso a gente tem peça para repor e então a gente está preparado tanto para jogar o Paraibano como a Copa do Brasil, como a Copa do Nordeste com a torcida do Galo presente, somos melhores ainda a gente espera contar com a torcida do Galo para nos incentivar lá da arquibancada pude fazer uma boa pré-temporada, estou bem fisicamente não vejo a hora de estrear pela camisa do Galo novamente Obrigado